A nossa super heroína, doutora Solange Costa Ferro, prazer em vê-la, doutora. É, o prazer é meu. Bom dia a você, bom dia a equipe, bom dia a todos que nos assistem, né? Realmente, né, Tiago? Que difícil isso, né? Perdoar. Primeiro a gente precisa entender o que é perdoar. Será que perdoar é eu apagar tudo, deixar tudo, né? Voltar o meu relacionamento como era antes, intenso, sem mágoa, sem raiva. Será? E aí? Aí não, né? Será que vale a pena ficar remoendo certos assuntos, levar adiante certos conflitos? Então, é isso que eu sempre falo, né? A gente carrega algumas mochilas, né? Essa mochila nas nossas costas, ela pode estar cheia de sentimentos bons, de emoções boas, mas também com raiva, com mágoa, com ressentimento. E isso pesa muito, né? E a gente não consegue caminhar, a gente se agarra nisso e não consegue. Fica mais difícil da gente caminhar. Essa mochila fica muito pesada com esses sentimentos. É fácil perdoar? Não é fácil, né? Mas também a gente não tá falando que é pra esquecer, né? É muito relativo isso. Não dá pra gente... a gente fala, ah, vou enterrar esse assunto. Não dá pra enterrar um assunto que tá vivo, uma hora ele vai aparecer, né? Então, assim, a gente tem que se trabalhar com isso. Tem fórmula? Não, né? Não tem um jeito certo, nem pra cada pessoa vai ser uma maneira. Mas a gente tem que abrir a nossa consciência, né? E ressignificar isso que nos magoou, que nos feriu. A gente tem ferramentas pra isso, né? Ferramentas internas. Esquecer a gente não vai. Isso é um fato, né? Não dá pra esquecer. Sobretudo porque nós temos aí duas figuras importantes. O emissor de quem pede o perdão e o receptor de quem está disposto a perdoar. Porque tem que ter essa conexão, né? Essa engrenagem, ela tem que acontecer. Você não adianta eu lhe pedir perdão se eu perceber também que você não tá muito disposta a me perdoar. E aí, o que fazer com uma situação como essa? Pois é, né? Então, assim, a parte mais ofendida é a mais difícil de ressignificar. Aquela história, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece jamais. Então, assim, a gente tem que fazer uma... Eu faço sempre uma metáfora, né? A gente, em algum momento da nossa vida, a gente se machucou, né? Levou um corte, levou ponto. Em algum momento, isso aconteceu. Aí, foi lá, tratou, a mãe cuidou, pôs os paradratos e tal, fez... Então, sarou. Só que ficou uma marca, uma cicatriz, né? Quando você olha pra cicatriz assim, você lembra do que aconteceu. Lembra do como você caiu, como que foi. Só que você não fica pensando nisso toda hora. Ficou uma cicatriz, entendeu? Você lembra que aquilo foi o momento da sua vida. Isso vai acontecer com essas mágoas, com essas raivas, pra gente poder perdoar. Não é que a gente vai esquecer, a gente vai ressignificar isso. O perdão, ele é maravilhoso, porque ele nos ensina a ressignificar e a seguir em frente com paz, com felicidade. Porque se a gente ficar magoado com essas coisas, essa mochila vai pesar muito nas nossas costas, né? Então, quem tem que liberar o perdão, vamos dizer assim, tem que pensar assim, não dá pra esquecer. Eu sempre vou olhar pra cicatriz e vou lembrar, mas não dói mais. Entendeu? É esse ponto. Ou seja, vai depender de fato do peso que você dá àquele assunto. Exatamente. O fato que ele causou a mágoa, a cicatriz, né? Então, depende muito também do olhar, né? E depende assim, você quer seguir com esse peso ou você quer seguir em paz, né? Porque não dá pra ser as duas coisas, né? Porque quando a gente carrega esses pesos, isso vai refletir até no nosso corpo, nas somatizações. Porque o psicológico somatiza no corpo, né? Então, não é saudável. E a gente tem que liberar esse perdão realmente pra gente poder seguir, né? Pra gente esquecer não, né? Mas seguir em frente. Esse é um assunto tão complexo, exige uma conversa tão profunda, né? A gente poderia... Eu queria me aprofundar, me adentrar a outras questões, trazer outras vertentes aí, porque exige de fato, né? Essa reflexão. Mas assim, eu confesso, eu vou fazer um meia-culpa agora, assim. Eu acho que eu ainda preciso evoluir bastante na vida, né? Tô trabalhando pra isso, como ser humano, né? Como um ser, meu, pensante, pra atingir esse nirvana, digamos assim, né? Tem certas coisas, não que atrapalhem a minha vida, né? Eu gosto de usar muito minhas experiências, porque as pessoas muitas vezes se identificam, né? Isso me aproxima mais às pessoas, né? A gente precisava de mais tempo pra conversar. É complexo demais esse negócio. Isso implica, né? Eu acho que implica também no nosso autoconhecimento, na nossa maturidade, né? E de a gente se desprender de determinadas coisas que estão nos fazendo mal. Nós temos a ferramenta. Porque assim, eu vou me agarrar a alguma coisa que está me fazendo mal, pra quê, né? É. Pô, depois vamos marcar uma terapia, né? É. Doutora Solange Gosta Ferrolha, quero lhe agradecer imensamente. Sempre muito bom lhe receber aqui no estúdio. Que bom, né? Que as coisas estão podendo voltar, que a gente possa ter esse contato olho no olho, né? É. Muito feliz sempre com a sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Gratidão, Tiago, a TV Pajussara, a todos que nos assistem, os feedbacks, uma ótima quinta-feira pra vocês. Pra você também, até semana que vem, se Deus quiser, viu?